Olá gêmeos, tudo bem? Enfim, chegou a sua previsão para o mês de setembro de 2021, sol, o ascendente Vênus e Júpiter. Portanto, pegue somente o que for para você e o que não for, solte. Finalmente, hein gêmeos, chegou a sua previsão de setembro. Vou estar utilizando o Rider Waite, depois eu vou aprofundar com os outros tarôs, certo? Boa sorte, excelente energia para o mês de setembro. Desculpe pessoal o barulho, como sempre está tendo obra aqui na frente. É a minha vida, a minha vida é sofrida. E a gente segue com o barulho mesmo, porque precisamos realizar a previsão de vocês, né? Vamos lá. Signo de gêmeos. Gratidão. Uma carta. Gêmeos. Uma, por favor, tarô. Uma carta. Muito obrigado. Sete de paus. Tem alguém na defensiva ou defendendo alguma coisa, ou se defendendo. O sol. O sol, aqui a gente tem energia de ares e leão. O elemento fogo. Tem alguém defendendo uma ideia. Uma ideia que vocês tiveram. Algo que envolve algum tipo de competição. Vamos tirar mais. O que mais para gêmeos? Mais uma. Mais uma carta para gêmeos. Obrigado. Dois de copas. Dois de copas. Engraçado. Sentir uma energia que tem alguém defendendo um relacionamento de alguma coisa. O que mais? Ou é um novo início com essa energia? O eremita. A carta da sabedoria. Tem alguém protegendo uma relação de outras pessoas. Muitos aqui preferindo estar no oculto. Quando a gente não revela que está com alguém para outras pessoas. Ou mesmo para a família ou amigos. Ou seja lá quem for. Essas pessoas que vocês são associados. Mas é nitidamente alguém protegendo. Um novo início aqui. Tem um início de uma relação. Para muitos aqui já iniciou. Mas que vocês estão protegendo. Tem uma energia de proteção. De não querer revelar ainda. Essa situação. Para uma ou mais pessoas. Ou um grupo determinado de pessoas. Não sei. O que mais, né? Porque a gente tem energia de virgem, tá? Um eremita. Vocês tem forte no mapa ou estão lidando com essa pessoa? Mais uma. Gêmeos. Rainha de copas. Energia de câncer. Peixe. Escopião. Ou são vocês que tem forte no mapa? Defendendo. Defendendo mesmo. Como se fosse um potinho de ouro. É, gêmeos. Então, aí guarda um segredo, né? A força. Energia de leão. O que mais? Guais de copas. Abaixo do dois de copas. Estão, sim. Protegendo. Eu fico repetindo, gente. Mas é que... É o que está aqui. Vocês não querem contar. Não querem abrir essa relação para outras pessoas, né? O que mais? O carro. A carta do triunfo. Energia de câncer. É também... Uma carta que me remete ao movimento. Alguém se movimentando. Tendo vitória. O que mais? O que mais para gêmeos? Obrigada. Falei. Tem alguém com muita cautela referente a essa relação aqui. Passo a passo, pouco a pouco. Eu chego lá, né? E vocês estão caminhando para o 10 de ouros. A carta da família, das associações. Da estabilidade. O que mais? Gêmeos. Obrigada. Estava querendo aparecer. O imperador. Tem alguém aí com a energia do imperador. O imperador. É uma energia. Muito. Protetor. Dominador. Controlador. Na linha da força com o sol. Energia. De controle. Forte isso. Forte. Muito forte. E a gente tem Ares e Leão. Forte, tá? Os dois signos. Rei de copas. Câncer, peixe e escorpião. Vocês estão lidando com essa energia de copas aqui. Engraçado. Engraçado. Na linha do dois de copas. Dois de copas, ai de copas e o rei de copas. O rei fofinho. Eu ouvi falar do rei fofinho. Da troca de sentimentos mútuos. Do carinho, da atenção. O que é que o carro está fazendo aqui para gêmeos? Já? A lua. A lua. Para a minha energia de câncer, peixe e escorpião. Novamente. Tem forte câncer, tá? Essa pessoa tem câncer no mapa. Fortíssimo. O que mais? Eu... Ó... Na linha do eremita. O que vocês estão protegendo. O que não estão querendo revelar. E a lua me remete a questões que estão ocultas, escondidas. Não é uma carta nem sempre negativa. São questões que estão ocultas. Ou porque vocês decidiram assim. Ou porque o universo decidiu assim, tá? Tem duas questões. Mas nessa jogada, vocês decidiram não revelar. O que mais? Gêmeos. Mais um? Mais uma carta. Energia de peixes. O enforcado. Vou tirar mais uma aqui. O que o enforcado está fazendo aqui, Tarô? Obrigado. O papa. Carta das associações. Do casamento. Carta das uniões. No civil. Preto no branco. Tudo bonitinho. Certinho. É o que vocês ou a outra energia estão querendo ocultar. É essa associação. Aqui a gente tem energia de touro e peixes, tá? Mas bastante forte a energia do elemento água aqui. Câncer, peixe, escorpião. Bem forte câncer. É o que vocês estão querendo ocultar. Essa associação. Eu vou... Balete de copas. Vou ver com o Tarô mitológico. Vamos ver o que ele tem a dizer. Sobre essa leitura. Gente, esse barulho está acristo. Está acristo. Vamos ver o que o Tarô mitológico tem para dizer a vocês, gêmeos. Obrigado. Já virou? Cavaleiro de paus. Energia de ação, de comunicação. O que mais? O que mais para gêmeos? Gente, cai muitas cartas, mas essa aqui virou. Os enamorados, energia de vocês. Tem um que caiu em uma posição de obstáculo. Nove de paus. Ela caiu em uma posição de obstáculo. E eu vou aceitar. Tá, gêmeo? Tá em cima do eremita. A questão que vocês estão defendendo, ou é essa outra energia, defendendo, tem uma energia de defesa. Ocultando demais pessoas, essa união, essa associação. Justamente para que outras pessoas não sabote vocês. Não sabote essa relação, essa união. Enfim, vocês chamem do que vocês quiserem. Mas esse é o motivo. Porque podem ter pessoas, terceiras pessoas, outras pessoas, querendo interferir nessa união de vocês. Por isso que vocês estão defendendo. Ela veio como bloqueio, justamente dizer o motivo. O motivo porque existem pessoas ao redor que talvez não querem essa união. Que essa união prospere, que essa união dê certo, que avance. Por isso que vocês estão aqui protegendo. Justamente para que essas pessoas não sabote. Porque se deixar, elas vão interferir. Se vão... Sete de pausa, energia de competição. Porque se vocês deixarem... Essas pessoas interferirem nessa união. Vai trazer muito conflito. Isso não é bom. O que mais? O que mais para gêmeos? Mais uma? Mais uma. Gêmeos. Uma carta. Pagem. As páginas remetem sempre às comunicações, tá? Pagem de ouros. Quatro de ouros e o de ato. Quatro de ouros invertidos. Vocês aqui. Quatro de ouros defendendo. Pagem de ouros. Energia de proteção. De defender. De cuidar e zelar com muito carinho. O diabo. Energia de capricórnio. O diabo pessoal é justamente a interferência ali que veio junto com o nove de paus. São essas pessoas, de repente, querendo se intrometer, manipular. Uma energia bastante de manipulação. Que vocês não devem deixar. Porque tem vitória. Reconhecimento. Essa união promete. E essa associação. Três de copas no fundo do deck. Vou ver com... Vou tirar... Ai, três cartas com... Jardim dos anjos. A gêmeos. Vamos ver o que eles têm a dizer. Mas tá bem claro aqui, tá? Porto de energia de câncer aqui. Só tomar cuidado realmente com... Com outras pessoas tentarem sabotar essa união de vocês. Por interferências. Manipulação. Ou simplesmente por fazer, né? Tem pessoas que não tem motivo pra... Pra prejudicar. Ela faz o que ela quer. Porque ela gosta, sei lá. Uma carta... Uma carta gêmea. Uma, por favor. Podemos falar pra gêmeos. Conexão. Essa situação envolve conexão. Vocês estão bastante conectados aqui. Mais uma. Consciência. Vocês bastante aqui firmes no pensamento. Porque vocês sabem que é preciso ter essa conexão até mesmo com a espiritualidade. E muitos aqui estão nessa energia de proteção dessa união de vocês. Que foram incluídos a fazer assim. Já receberam os alertas necessários. E por isso estão protegendo. Não faz bem. O que mais? Mais uma. Mais uma pra gêmeos. Uma carta, por favor. Obrigado. Obrigado. A fé. Vocês aí, firme e forte. Igual uma rocha. Nada vai me abalar. No fundo, renascimento. Muitos aí saindo de uma situação, de um fim, de algo que não deu muito certo. Eu sinto aqui uma energia de bastante conexão também com a espiritualidade. Tá, gêmeos? Bastante conexão. É isso, meus amores. É isso, meus amores. Eu trago para vocês hoje. Fiquem com Deus. Semana que vem a gente retorna com as nossas previsões atemporais. Ok? Dito isso, tchau. 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 Tchau.